e gente boa tarde bom dia ainda né que aqui é 11 horas a gente tá fazendo a limpeza já fizemos a limpeza ali atrás e eu trouxe lá do verne cinco perles cinco ou seis meu sonho era ter uma bacia de perles tô tentando achar deixa eu virar a câmera pra mostrar já o jardim pra vocês e aí a gente vai conversando aí ó não é mais bonito assim é mais bonito desse lado é olha olha minha essa primavera laranja ali é muito linda é linda demais né eu tô achando gente que vou ter que plantar nessa bacia aqui ó só pra não deixar sem plantar até eu comprar um vaso de cimento bonito e fazer do jeito que eu queria tem essa engenhoca aqui atrapalhando o trósito eu até queria fazer vou fazer um vídeo de tour depois de tudo arrumado e ela tá aqui me atrapalhando já mudei aqui ó fiz bastante mudança já mudei aqui fizemos várias mudanças estão fazendo limpeza vou tentar tirar aquilo dali levar lá pra trás tem que convencer né pessoa que tá ficando feio e aqui estão ó as que eu trouxe do verne vou mudar pra li a gente continua conversando eu ganhei isso aqui também no caminho gente ó é aquela parece uma orquídea mas é uma é a iris só que ela não é daquela roxinha não sabe é um bem bonitinha até parece uma orquídea eu acho que vou plantar lá perto lá embaixo e eu já tenho umas outras parecida com ela lá lá embaixo mas é aquela moreia que eu tenho ali vou lá vamos lá comigo então gente deixa eu ir andando que eu já mostro ó conseguimos dar uma capinadinha aqui tirei mato de algumas coisas depois eu vou fazer o tour ali estão os vasos que eu tenho que voltar para o lugar ainda mas eu tô satisfeita com o nosso trabalho olha lá e tem uma água solta aqui ó ontem passaram com carro aqui porque aqui é tudo essa mangueira ó é no improviso né vem de água de nascente olha como essa floreira tá magnífica eu vou próxima vez pedir para trazer o motosserra e a gente fazer tem um tronco lá em cima a gente fazer umas floreira de tronco a gente fazer umas floreiras de tronco as que eu fiz eu fiz no começo e já apodreceram por aí fora olha o canteiro no meio do mato como tá bonito gente no meio do mato olha o tanto de fantôme chiquérrimo ali ó lindíssima olha olha tem uma jade perdida aqui ó é bom que daqui a pouco eu consigo às vezes a plantinha vou ter que pegar vou ter que voltar lá gente olha a distância para tirar e para cortar isso aqui ó porque é aquelas esqueci dália aí fica o bubo né depois ela nasce de novo porque agora tá feio e essa aqui que é a olha ela se eu não viesse aqui eu não via isso gente olha aqui olha o tamanho do polinizador ali vocês sabiam que era que é esse bicho aí ó tô até com medo dele olha as florzinhas ó essa que eu vou plantar aqui tem a florzinha parecida com essa só que é rosinha não é roxinha então é íris também né até me animei vou lá buscar ui olha o perigo ele veio na outra a gente fica ocupando os espaços deles né olha ele tá fazendo o serviço dele lá gente se eu não tivesse vindo aqui eu não tinha vindo visto essa maravilha aqui ó eu vou deixar o celular aqui junto com meus apetrechos e vou lá então gente ó plantei aqui uma, duas, três três tolceirinhas e olha que engraçado esse bichinho aqui que é chato ó tem que tirar ele do lado de lá tá vendo? olha que engraçado daqui vai sair a flor olha lá a florzinha e aqui eu acho que é uma muda olha é ó a raizinha aqui essa é uma muda ó tirei que a menina arrancou essas daqui pra mim vou plantar essa daqui aqui também peraí pronto tá no lugar essa daqui foi a Shirley que plantou a gente ganhou lá do do Roniel onde eu faço vídeo lá que tem a parede de do barranco de suculentas ele tirou toda essa daqui mas eu achava que fosse a moreia não sabia que essa é a íris né essa aqui é lindíssima e aí nós trouxemos pra cá foi até a Shirley que plantou essa plantinha aqui que é chata olha ela vai se enrolando é um mato né se enrolando na outra planta esse mato aqui a gente não deu conta de acabar com ele ainda já tenho que pedir pra pra tirar porque esse barranco aqui era todo desse mato agora eu vou voltar com vocês cortei as dálias os bulbos ficaram ali tem até um aqui a amostra então daqui na próxima estação ele vai olha outro olha outro vou plantar próxima estação ele vai aparecer né deixa eu plantar esse aqui pra gente sair então aí na próxima oportunidade eu vou tirar mudas igual eu tirei ali que agora eu sei né pra mim eu dou valor qualquer aprendizado e aí eu já faço mais uma carreira lá na frente ó porque lá na frente até se eu fizesse aqui né mas aqui já juntou de grama e a suculenta gente que eu plantei aqui olha as que estão caindo olha ali tem uma fantôme ali no chão deixa ela se virar por aí né mas essa está dando conta agora também tenho pedido pra tirar esse mato mas já tem que ser com mais cuidado porque as agadas já estão ali no meio e o que eu fiz ali com essas plantas olha gente que lindo pode estar até no meio do mato que é a flor muito linda né tantas margaridinhas foram as primeiras que enfeitaram meu jardim aqui trouxeram flores colorido e agora é essa estou satisfeita e eu faço do mesmo jeito que eu fiz lá eu faço com as suculentas aqui está no meio do mato tá mas eu não perco a espécie eu venho e tiro a hora que eu quiser tanto é que eu mostrei vocês quando eu estava indo essa daqui ó que é uma jade olha aqui essa é uma jade com certeza eu plantei aqui porque não tinha onde plantar enfiei aqui depois eu tiro e planto em outro lugar olha como ela ficou bem ali tá vendo como ela ficou bem aqui não sei se ela vai conseguir sobreviver acho que eu vou até fazer uma poda nela é uma azaleia das três azaleias que eu comprei pequenininha duas estão boas essa daqui estava bem feinha no vaso não sei se alguém de vocês aí lembra aí eu fui trouxe ela pra cá só que eu acho que ela precisaria de mais cuidados até ficar bem bem firme sabe mais rega mais atenção e aí ficou jogadinho aqui quando eu venho eu carrego um, dois baldes de água eu trago rego mas eu acho que não está sendo suficiente não deixa eu sair desse mato aqui gente com os mosquitos os borrachudos estão me acertando vou lá enquanto o outro limpa ali a minha hortência como que já encheu não cortei tanto como eu achei que eu fosse cortar mas ela ela já encheu de flores e eu vou lá plantar as perles né deixa eu ir lá ó eu não achei uma bacia para eu plantar o que eu acho que eu vou fazer eu vou tirar essas hastes florais dali aquelas plantas dali e plantar ali né aquelas dali ficam em qualquer lugar é um ó o crepúsculo esse ser de um crepúsculo é lindo demais gente ele se propaga muito rápido fica lindo talvez eu deixe essas aqui no cantinho isso aqui eu joguei na correria olha aí como ele está bonito né mas esse aqui compartilha espaço com outros esse palmeire eu tenho que tirar plantar em outro lugar então de repente eu faço isso deixa eu ir lá pegar as suculentas então pessoal finalizei aqui tudo muito na pressa na correria olha o que eu fiz amontoei peraí para focar amontoei elas ali ó algumas eu encontrei com coxonilha duas na verdade aquela coxonilha branca que parece um algodãozinho e aqui eu não tenho problema com coxonilha eu acho que é por conta da ventilação do sol né eu não tenho já tive problema com nematóides acho que alguns de vocês já acompanharam mais com coxonilha eu nunca tive problema então o que eu acredito aqui no tempo na ventilação elas também vão vão superar né então está feito agora já vou sair para outra coisa vou deixar ali embaixo aqui não vai pegar muito sol porque elas estavam numa área coberta de viveiro com estufa né elas precisam de um tempinho para se adaptar aqui nesse nesse mundo aberto tá bom e eu vou terminar porque eu vou fazer um vídeo de tour mostrando aqui o que a gente conseguiu fazer de limpeza mas ainda tem serviço a fazer olha eu queria lavar isso aqui ainda tirar aquelas madeiras de lá então estou revezando entre mostrar para vocês o que eu faço às vezes o vídeo nem vai ficar tão perfeito nem é tão bom e fazer o que eu tenho que fazer tá bom fiquem com Deus até o nosso próximo encontro tchau tchau Obrigado.